Rafael, tamo junto em Vistura, joga pra cima que é sucesso, hein? Vai, só! Chama na pressão, chama no swing, vai! E aí, só vai pra troca, Rafael, diga assim, viu? Eu sei que no piseiro, vejo minha namorada Vai descendo até o chão e a galera tá animada Quando vejo de longe ela vai lançar no bundão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu sei que no piseiro, vejo minha namorada Vai descendo até o chão e a galera tá animada Quando vejo de longe ela vai lançar no bundão Sai daí novinha, deixa de provocação Chama no swing, vai! Chama no swing, vai! Chama no swing, vai! Bora, vamos para o Rafael, tamo junto em Vistura! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vai, vai! Vem, vai! Tcharam no swing, vai! Gostou numa virada da velha Chama no Rádio, vai! Bota, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai! Chama no N Evento, vai! Chama no swing, que é diferenciado! Piseiro, beijo minha namorada Vai descendo até o chão e a galera Tá animada, quando vejo de longe Ela balança no pontão Mas sai daí novinha, deixa de provocação Cheguei no piseiro Beijo, toma, toma Desce até o chão e a galera Tá animada, quando vejo de longe Ela balança no pontão Sai daí, Cleonice, deixa de provocação Vai E aí, Rio Maria É o sucesso que o garoto já trabalha Vai, galera, eu vou de mata Tamo junto, Michel Chama o Alexandre Vai, parceiro, né Vai, Michel Chama Chama da volta Vai, vai Tu chão vai, suai, vai Tu chão vai, suai, vai